E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, vamos para mais um episódio do modo carreira treinador, dessa vez é um jogo em casa contra o Middlesbrough. Vamos ver o que a gente consegue aí, neste exato momento... opa, corrigir problema manualmente. Neste exato momento está jogando o Bayer Leverkusen e Barcelona, está 1x1, na TV mesmo, estou falando. Ah, o Just machucou, bacana. É, 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 vamos de Davis. Vamos lá, Hull City, Middlesbrough, vamos colocar em posse de bola e vamos lá. Eu acho que está tendo uma obra aqui do lado de casa, porque está um toque, 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 toque de pedreiro aqui, que eu não faço ideia do que seja. Livermore, lá em cima, boa moleque, vamos derrascaeta, chuta lá em cima, golaço. Que golaço, malandro. Está lá dentro, 1x0, o Livermore deixou o cara no chão ali no meio campo e conseguiu dar um passe lindo que o zagueiro não conseguiu pegar o de rascaeta. Deixa tocar, olha, os caras param a bola, fica na boa, como se estivesse ganhando o jogo, mas então não, velho. Lindo, errou, passe, vamos, ganha. Boa, moleque. Passa então. Bateu lá. E o goleiro faz a defesa. Ai, quase. Aí, fica fácil para o goleiro. O que é isso? O que é isso, mano? Ai, meu Deus do céu, velho. É só essa que me falta. Recuou para o goleiro, o goleiro pegou com a mão. Boa, olha isso, olha esse Marcos Guilherme, tocou lá em cima para o gol de Cusão. Sou Cusão mesmo, velho. Sou Cusão mesmo, não tem essa não. Está frente a frente com o goleiro, eu já chutei uma vez com o Marcos Guilherme e ele chutou bizonhamente. Então a gente aproveita que ele é meio atacante, é melhor para assistência e dá uma assistência aí. Linda. Está aqui embaixo de novo. Burroa. Agora é você, Marcos. Estou falando que esse Marcos Guilherme é bizonho, velho. Ele chuta muito mal, tio. O que é isso? É para encher o pé, tudo bem. Dava para eu ter melhorado um pouquinho o chute e tal, mas... Fim de jogo, conseguimos a vitória com um gol bem Cusão. Um gol que ninguém gosta de tomar, mas todo mundo gosta de fazer, né? Vamos carregar a sessão anterior de treino e vamos simular tudo aqui. Finalizar. Olha os caras treinando top, velho. Temos um jogo agora como visitantes contra o Chef Wed. É... Um time também fraco, se for pensar é um time fraco. Mas a gente não pode bobear porque fora de casa é mais difícil. Temos aí os artilheiros, Snodgrass em segundo e Austin. O cara marca gol demais mesmo, né? Mas acho que ele... É, ele deve estar mais ou menos na mesma idade do Snodgrass. A diferença é que o Snodgrass não é atacante, né? O Snodgrass é ponta. Às vezes joga de meia e tal. Às vezes joga sem meia. Passa então. Boa, moleque. É só bater. Vamos dar a comemoração, vamos dar. Toda vez a mesma comemoração. Os caras me xingam. Fala que meu time gosta de dançar, que todo mundo fica dançando. E olha o gol do Bayer Leverkusen. Olha o gol do Bayer Leverkusen. Nossa, em cima do Ter Stegen, velho. Desculpa misturar as coisas, mas é que eu estou assistindo o jogo ao mesmo tempo. E aqui foi um golaço, de qualquer forma. Passa no meio então. Passa na bola, hein, sozinho. Vai ser difícil. Bateu. Nossa. Tocou atrás. Ah, tio, vamos, vamos, vamos. Olha os caras chegando. Lindo, desarme. Isso, fez cagada de novo. Cagada de novo. Desarme isso aí. Chutou na trave. Tira. Olha os 45 minutos. Desarme isso aí, meu querido. Tira, goleiro. Já mete um contra-ataque lá na frente, se der tempo. Nossa, como você está viajando mesmo, hein, velho. Lindo passe, velho. Lindo passe. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Bateu. O que foi isso, velho? Aí o Livermore marca. Aí ele... Aí é caixa, ó. Se liga. Ah, sacanagem. Olha, olha o passe para o Diomandi. E tá uma zona aqui, uma barulheira. Mas tudo bem, foi gol. Foi um golaço. Foi o De Arrascaeta tocando pro Sandro. Sandro cortando, dando um passe lindo para o Diomandi, que mandou lá no cantinho, lá no ângulo. Não teve como o goleiro pegar. Olha esse cara chegando aí. Não deixa. Bobe aí, bobe aí, bobe aí. Desarma. Desarma, caralho. Aí vai fechando, vai fechando. Chutou. Tira, tira, tira. Meu Deus do céu, ele errou, velho. Lá em cima. Boa para o Livermore. Opa, cortou, bateu, é gol. Na trave, não. Olha os caras chegando aí. Olha os caras chegando aí. Ixi, Maria, já voltou a bola. Olha os caras chegando, velho. É difícil reagir, hein? E o time precisa mesmo aproveitar todas as chances, se quiser voltar para o jogo. Nossa senhora. Dançou. É só bater. Na trave de novo, não. Olha ele atrás sozinho. Meu pai. Meu pai. Opa. A Livermore marca para nós. Marca não? Marca não. Olha os caras chegando aí. Olha o cruzamento. Errou o cruzamento. E eu dei uma assistência para o cara, praticamente. O que eu pego na bola, acaba o jogo, né? Olha lá. É sempre assim. Passa a régua. Temos um jogo aí em casa contra o Ipswich. Vamos dar uma olhadinha na artilharia. O Vibe passou o Snodgrass como artilheiro. E eu quero dar uma olhadinha na tabela, na situação que está a tabela. Estamos com 49 pontos. A gente não pode deslizar muito porque o Burnley está com 40. O Ipswich está na 15ª posição com metade dos pontos que nós estamos. Nós estamos com 25 de saldo de gol e eles estão com menos 4. Se for levar tudo isso em consideração, eu não espero menos que 3 gols. Cara, o Huddleston é habilidoso e tal, mas ele é muito lento, velho. Ele é muito lento. Aí ele acaba complicando... Nossa, e o Livermore bate e volta, né? O cara parece uma mola. Ah, os caras têm diamé ali, hein? Pelo menos eles atacam. Pode ser que eu perca, manja, que eu tome gol, alguma coisa assim. Mas eu prefiro tomar gol sendo atacado do que ganhar de 6x0 sem o cara atacar. Olha só a tabelinha. Bobeei, cara. Bobeei. Não, essa eu bobeei. Eu deveria ter batido colocado lá do outro lado. Eu quis inventar e chutar no mesmo canto do goleiro para fazer um gol bonito, passar por baixo dele, sabe? Uma parada assim. Bobeei. No 0x0 não pode fazer isso. E o cara está me fazendo de bobinho. Não vou atrás, não, velho. Ah, meu filho. Aqui é o Robertson, velho. Aqui não é qualquer lateralzinho, não. Olha o passe. Olha o passe. É só bater. Meu Deus. Por que que foi bater de esquerda, velho? Mas está valendo. Olha os caras chegando. Cruzou. Aí é nóis. Aí é nóis. Aí é nóis. Nossa. Nem narrei porque eu achei que não ia dar em nada. Mas eu esqueci que ele tem um foguete, né, velho? Que golaço. Eu vou até deixar para ver o replay aí. Porque ele dominou e rebentou. Eu vou dar uma dica de cruzamento para vocês. Não é toda vez garantido, mas eu digo assim, 90% das vezes a coisa vai funcionar. Quando vocês saírem no escanteio, para quem, obviamente, para quem sai no toque, né, igual eu saí ali e depois cruzei, imagina você correndo em linha reta. Você está no escanteio. Você começa a correr em linha reta, sentido dentro da área. Não na diagonal, reto para cima, assim. Imagina a câmera nessa posição que ela está. Você começa a correr para cima. Você cruza e aperta o direcional para o lado. Imagina o direcional para cima reto e para o seu campo. Como se você fosse cruzar um pouco para fora da área. Não totalmente para fora. Imagina que você está no sentido, correndo sentido a linha do pênalti. E você quer cruzar um pouquinho mais para fora. Você vai e mira só um pouquinho para o outro lado. A bola, não sei o que acontece, porque ela vai muito certa. Olha, eu vou exemplificar aqui agora. O cara chegou aqui, você toca. Aí eu comecei a correr para baixo. Eu cruzo, só que eu cruzo no sentido do pênalti. A maioria das vezes ela vai certinho no cara, entendeu? Nossa, que foguete, velho. Ela vai certinho no cara. Se ela não vai, ela acaba sobrando, sabe? Alguma coisa, não sei o que acontece. Não é um bug, na verdade. Pode ser um posicionamento, você cruzando para trás mesmo, sabe? Um negócio assim. É bacana tentar. Não vai dar certo toda hora, como um glitch assim, mas vale a pena tentar. Bate de colocado lá então. Está lá dentro, velho. Está lá dentro. É esse tipo de contra-ataque que a gente consegue marcar. Mas contra-ataque na correria assim é meio difícil, velho. Está lá dentro o Snodgrass de colocadinho. O cara joga muita bola, hein? Ah, cara. Que isso, velho. Isso é cartão amarelo, mano. Na moral. Não vai dar. O cara para a jogada e não toma cartão amarelo. É caixa. Nossa. Bobeou com ele, meu filho. Bobeou com ele. Está lá dentro. Sandrex. Ele recebeu a bola ali, mais ou menos, de costas. Esperou que o cara chegarem. Aí não tem como. Dessa vez eu bati no canto do goleiro. Eu tinha certeza que se fosse do outro lado ele ia errar. Nós estamos a 10 jogos sem sofrer nenhum gol. O Ritten do Burnley está a 9 jogos. Nós estaríamos a 11 jogos. Caso eu não tivesse colocado o meu goleiro reserva, né? Cartões amarelos. Olha, eu não tenho. Eu acho que eu não tenho cartão amarelo, hein? Pode ser que eu tenha algum. Mas talvez dois. Não tenho certeza. Tem um cara ali que tem 3 vermelhos. Está feia a situação dele. O Snodgrass é o segundo artilheiro do campeonato. TFL Championship com 11 gols. Antes aí tem o Austin com 12, que está sempre à frente. Mais para baixo nós temos o De Rascaeta com 7 gols. E Akpon com 6 gols. Assistências. De Rascaeta em segundo lugar. Não sei porquê, mas está em segundo lugar. Em primeiro lugar, junto aí com o Lee, com 8 assistências. Nós temos também Diomandi com 4. Livermore com 4. Guilherme com 4, que seria o Marcos, Guilherme e só. Bom, como praticamente todos aí falaram. Nós não conseguimos contratar ninguém com 600 mil. Empréstimo também não vai ser tão interessante. Nosso time está muito bom. Eu vou contratar este olheiro aqui para a categoria de base. Porque me disseram que ele é muito bom. Que na verdade seria muito bom contratar um olheiro. É isso aí. E nós vamos tentar. Vamos ver. Vamos colocar ele aqui. No Brasil. Cadê o Brasil? Brasil. Por 3 meses? 6. Por 3 meses. Espera aí. Cancelar. Tipo. Habilidoso. Ala. Forte. Armador. Goleiro. Ataque. Ataque, né? Qualquer. Não? Vamos deixar qualquer mesmo. Avançar e deixar esse olheiro aí mesmo. Galera. Eu vou ficando por aqui. Nós temos um jogo em casa contra o Swansea na Copa Capital One. Eu não sei como nós estamos na situação aí na Copa. Deixa eu dar uma olhadinha. Estamos nas quartas de final. É. Nós teremos jogos muito difíceis mais pra frente. É o Norwich City ali que ganhou do Manchester City? Olha que beleza, hein? Bom, eu não vou fazer esse jogo agora. Vou deixar pro próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Prestem bem atenção na dica daquela dica do escanteio que eu dei, na verdade, né? E vejam se vocês conseguem. Se melhora um pouco o jogo de vocês. Bele? Tô indo. Falou, valeu. Um abraço. Eu fui. E vejam se vocês conseguem.